Pronto! Nossa, que chique, é por causa da minha roupa, minha gente. Bem-vindos! Boa tarde! Olha quem voltou, Sumidinha, cadê você? Primeiro quero agradecer imensamente a Nani Venâncio, que cuidou aí do nosso programa, não deixou você aí sozinha. Olha que bacana, obrigada, viu, Nani? Beijo, daqui a pouquinho eu te abraço, daqui a pouquinho ela tá chegando. E tô de volta, minha gente. Renomada. Renomada não, como que fala? Renovada, falar renomada. Também, renomada, renovada, cheia de alegria pra vocês, entusiasmo. Então pode chegar, manda já sua mensagem pro nosso Instagram, 011-964-450532. Hoje vamos falar sobre segurança pública com ele, Renan da Mata. Já tá ali, já, olha aí, todo sorridente, sempre sorridente. Você fala de mim, mas também é uma pessoa muito alegre. Que bênção, né? Bem-vindo, viu? É uma bênção. É uma bênção. Temos também na cozinha, cadê ela, chefe Laila, Bussotti, é isso ou Bussotti? Como é? Barsotti. Barsotti. Adoro esses sobrenomes desafiadores. Sejam bem-vindas. O que vocês vão fazer hoje? Brusqueta. Hum, que delícia. Nossa, a mesa toda linda ali, ó. Mesa cara. Bem-vindas, viu? Obrigada. Sabe dançar? Um pouco. Um pouco, que bom. Se você souber, aprende também. Seguinte, já entra pra seguir nosso Instagram também, gente. Pelo amor de Deus, meu povo. Instagram novinho. Oficial, papo em dia. Já segue a gente lá. Segue agora. Pelo amor de Deus, ajuda aí esses seguidores, minha gente. Senão, como é que faz? Olha aí, que bonito. Hackearam o nosso antigo. Então, a gente fez um novinho pra você interagir, ficar coladinho, chegar chegando. Então, já segue a gente lá, combinado? E já pode mandar a pergunta também por direct. Hoje, Segurança Pública e Brusqueta de Cogumelos. Vai entender tudo, porque tem vários tipos de cogumelo, né? Olá, Beatriz. Beatriz Montenegro já mandou. Bruno, Gregório, sejam muito bem-vindos. Gostei de vocês, hein? Já vai mandando, vai bombardeando a gente aí, combinado? E a gente segue quem segue a gente. Segue lá. Dá um like aqui, combinado? Platéia, faz barulho. Temos presenças e luz e a gente já vai mostrar o Santos mandando... Ai, silêncio. Não, Santos, é barulho da platéia, minha gente. Seguinte, está no ar. Papo em dia pra vocês. Vai! Renan da Mata, Segurança Pública com ele aqui no Papo em Dia. Bem-vindo, estava com saudade já. Eu que estava com saudade de você e você chegou toda tal, de bicho pestonhento no pé. Você gostou da minha bota, né? Bota bonita. Olha, gente, que lindo. Fiquei duas horas pra pagar essa bota que estava em promoção, olha que maravilha. Mas traz segurança. Você vê que ninguém vai pra cima de uma cobra ali, porque senão o bicho pega. Mas olha, quero... Vamos falar sobre segurança pública. Gente, qualquer... Ai, gostei. Dá um de novo, vai, de novo. Eu perdi, comi bola. Vai, Cardão, de novo. Gostaram da minha bota? Ah, é no rosto, Gê? Aí, olha isso. É isso que a gente está falando, Brasil. Obrigada. Investi no look. Eu gostei desse big close aí. Mas agora é o seguinte. Vamos falar de um assunto também muito sério. Segurança pública. Então, se você tem alguma dúvida aí, um questionamento, uma observação, já vai mandando pra gente no WhatsApp 011-964-450-532, porque ele vai responder todas as questões hoje, certo? Certíssimo. Vamos falar sobre os principais desafios para a segurança pública aqui de São Paulo. Gê, em primeiro lugar, eu queria agradecer a Deus pela sua vida. Amém. É um motivo de segurança. Você está bem. Agradecer a Nani, que representou você aqui brilhantemente. Agradecer a Rede Brasil de Televisão, que tem aberto a porta pra gente falar de Estado. Pra falar do Estado brasileiro, da federação. E aí a gente começa falando de segurança pública. Você vê que é um canal comprometido com a verdade. Um canal comprometido com o nosso Estado. E eu agradeço a Deus por isso. Segurança pública. Quando fala de segurança, a gente já lembra desde o nosso primórdio. Quando você nasce, a mãe tem todo um cuidado com você. Começa a segurança. Depois você vai ficando um pouquinho maior, coloca você em um berço. Não por nada. Mas pra você ter segurança. Não cair da cama. Passa-se o tempo quando, nos primeiros passos, alguém está segurando a sua mão. Segurança. E a gente vai ficando adolescente, vão tendo controle com o nosso horário por causa da segurança. Crescemos em um Estado civilizado. Temos segurança pública. E hoje, infelizmente, temos a sensação de insegurança. Segurança total, né? Olha só, teve vários acontecimentos por esses dias. Shoppings sendo assaltados. E eu venho falando aqui... Foi o shopping Dom Pedro, em Campinas. E em Ibirapuera também, né? Ibirapuera. Rio de Janeiro também teve. Tem, é. A gente está um negócio muito louco. Então... Ó, aproveitando que a gente já levantou a bola, vamos dar uma olhadinha nesse VT, no que aconteceu aí nesses últimos tempos nos shoppings, a falta de segurança. A gente vai mostrar aí pra vocês, pra vocês acompanharem nosso raciocínio, nossa pauta de hoje. Vai. Esse... Olha aí, Renan. Onde é esse shopping? Esse é o Dom Pedro, em Campinas. Esse foi o Dom Pedro, em Campinas. Olha lá. Olha aí, o Pai Amado, nos proteja, Pai, nessa hora, Pai. Gente, está tendo tiroteio no shopping. Nossa, está tendo tiroteio no shopping. Ou seja, mãe com criança. Tiroteio dentro de um shopping. O Pai Amado, em nome de Jesus, Pai, nos proteja. Dentro de um shopping, né? Que a gente imagina, se não, no shopping vai ter, tem segurança, não vai acontecer isso. E aí, vem, vem. Matheus, vamos, Matheus. Ó, a gente está chorando. Vamos, 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 Matheus. Entra ali, Matheus, aqui, Matheus. Olha que absurdo, gente. Me dá até uma palpitação. Eu, como mãe, né? Fico desesperada, gente. Mas isso também, ao mesmo tempo, Gisele, precisamos de deixar consciente a nossa população que os shoppings, eles se preocupam com segurança pública. Com segurança interna, melhor dizendo, privada. E o que acontece? Porque tem um monte de segurança dentro do shopping. Gisele, hoje nós temos um número muito alto. Mais de 50 mil pessoas com afrouxamento das leis. As leis estão soltas. Eles estão aí sem... Explica pra gente sobre esse afrouxamento das leis. Olha só, tem pessoas hoje que estão, criminosos, perigosos, que pegaram, mataram alguém e fica só cinco anos. E ele sai, ele não tem monitoramento. Ninguém procura esse senhor, não sabe onde ele mora. Tá entre nós. Olha só, que perigo. A pessoa roubou, foi pego no roubo. Ele fica um ano preso. Um ano? Um ano preso. Depois ele já tá solto. Tem um afrouxamento das leis que precisava. A gente tá começando de trás pra frente, mas é um negócio muito sério. A gente precisa agora começar a rever. Tem que ter pessoas que não só falem desses números, que não só tenham matemática, mas que de fato comecem a olhar pra o policial em si. O policial, a justiça, pra que a segurança tenha base. Não é só o policial na rua que tá pra prender, mas é a justiça que tem que segurar eles lá. E isso tudo começa lá atrás com as leis. Se você forçar as leis, elas vão começar a se enrijecer, se endurecer. Então o que falta é colocar a lei e firmeza na lei. Leis temos, só falta ser firme nela. Pra quê? Pra não ter o outro afrouxamento da emenda de outra lei que dá pra esse bandido alguém. Explica pras pessoas, né, quem tá acompanhando agora, o que é a lei, a emenda, pras pessoas entenderem. Porque às vezes as pessoas, a gente tá conversando aqui, mas a pessoa não sabe que é a emenda. As pessoas, hoje nós temos um número muito certo. Vamos começar pela insegurança. Você tem a insegurança. Nem todo mundo tá descendo na Paulista aqui em São Paulo, uma das avenidas principais. Nem todo mundo tem coragem de descer do metrô ou do Uber e ficar tranquilo. Por quê? Dependendo da hora, não tem. Não tem. A pessoa pode roubar o teu celular. Celular eu nem uso, gente. Na rua, impossível. Pois é, é impossível. Nem mexe na bolsa se puder andar com nada. Você pode perder a vida por causa de um celular. Mas, se você estiver de bicicleta, você pode ser roubado. Vão tomar a sua bicicleta. Se você estiver de carro, olha só que aonde chegamos. Uma sensação de impunidade pra esses bandidos. Sim, eu tô... É. E a gente quer falar de segurança, mas começar um pouco lá atrás. Então eles vão roubando, 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 até roubar um dia a vida de muitas pessoas. Com certeza. Eles exalam com a sua vida. E tá bem pertinho da gente, não tem mais horário, né? Não tem mais horário. Não, a noite é perigoso, não tem mais horário. Não, não, não. Agora é durante o dia, é na hora do almoço, né? A noite, a gente tem que tomar cuidado. Pois é. E aí, isso começa aonde? Isso começa lá atrás. Lá atrás aonde? Onde? Nós estamos falando aqui há alguns dias já, junto com você, falamos da regularização de casas. Onde as pessoas teriam que ter as suas casas regularizadas. Pra quê? Pra ali dentro ter um hospital, educação e esporte. Se tivesse esporte de qualidade, educação de qualidade, saúde de ponta, aquelas pessoas se ocupariam mais fazendo aquilo ali, porque não tinha pra onde ficar usando droga ou arrumar dinheiro pra usar droga. Eu concordo, mas não justifica. Não justifica. Mas se você começar por lá, pelo problema, você vai começar a sanar o problema lá na base. Aí você vem pra cá. Nós temos hoje, olha o número de policiais que temos no estado de São Paulo, e só 17 mil, afim, trabalhando 24 horas. Na cidade de São Paulo, com um número muito grande de policiais que nós temos, só temos 5 mil policiais trabalhando às 24 horas. E os outros 50 mil, onde estão? Falta policiamento ou investimento, na sua opinião? Os dois. Olha só, se você tiver investimento, você vai colocar mais policiais, melhor remunerados, com mais vontade de trabalhar. E aí, tem que se pensar no homem que tá ali dentro. Hoje aumentou o número de suicídios de policiais, de homens da segurança. Por quê? Porque eles têm um trabalho sobrecarregado. Com certeza. 24 horas, às vezes, o cara passa. Ele não tem... Adrenalina, né? Pois é. Entra às 5 da tarde, sai amanhã às 6 da manhã. Depois, ele tem que voltar. Já tem quase uma delegada que é como se fosse um bico legalizado. Quase que forçado. Como que é um bico legalizado, gente? Veja só. O Estado de São Paulo tá faltando policiamento. Tá. Então, eles... Isso falta dinheiro? Isso falta dinheiro. Falta dinheiro pra pagar, mas tem o dinheiro no cofre. Já teve. Tem. O Estado de São Paulo tem muito dinheiro. Tem e tem, né? Tem, tem muito dinheiro. Agora, o que eles fazem? Deixa o policial lá. Em vez dele pagar um salário melhor e aumentar o número de policiais... Não. Esse mesmo policial que trabalhou 12 horas, ele agora vai trabalhar mais 12 horas e depois é o plantão dele novamente. Ele vai trabalhar 24 horas, praticamente. Aí, acaba com o ser em si. Gente, não tem. É, não tem condições. E o governo pagou menor, diminuiu taxas do governo e não pensou no ser humano, ou não pensou no policial como ser humano. O que que precisa? Você precisa melhorar o salário do policial, pensar nele como pessoa, investir nesse policial com psicólogo, com tratamento melhor, com a folga dele normal e dar-se um tempo melhor pra ele pensar... Todo mundo tem que ter folga, gente. Ele tem família. Ele tem família. Tá bom, ele trabalhou 12 por 36. Mas olha só, o cara mal chegou em casa, ele tem um monte de coisa pra resolver. Ele já tem que estar compenetrado. Ele trabalha com uma arma. É um negócio muito sério, Gisele. Com certeza. Gisele, eu sei que tem muitos especialistas de segurança aí nos ouvindo. Mas o problema não é só ter a polícia na rua. É o que que esse policial... Você sabia que um dos piores salários do Brasil pra o policial é em São Paulo? E por quê, Nath? O estado mais rico... Então! O estado mais próspero da União. Paga o pior, ou um dos piores salários pra polícia. E ela não quer saber se é polícia civil ou polícia militar. Nós temos um número muito grande de policiais, porém mal remunerados e com horário forçado. Tem 50 mil policiais rodando, porque os outros tantos estão agora... Os 17 mil estão trabalhando 24 horas. 17 mil agora, 17 mil amanhã. Então, nessas 24 horas... É por escala, né? É, porque ele já tem, já entrou. Mas temos 90 mil policiais. Cadê os outros 50? O que estão fazendo? Cadê? Então, estamos precisando da resposta do governo. E a falta de investimento nesse homem reflete aqui na ponta. Você que paga seus impostos... Vou repetir o que você falou agora há pouco. Eu nem uso mais o celular. Não. Como pode? Não sai à noite, gente. Juro, eu já fui assaltada várias vezes. Inclusive, recentemente, né? Tentaram me assaltar. Você foi... Tentaram quebrar o vidro do meu carro. Eu acelerei, assim, super adrenalina. Isso me gerou uma ansiedade, um trauma após esse evento. Porque a gente fica como? Eu não consigo mais parar num sinal vermelho. À noite eu não paro, não vou mentir. Porque eu acho que alguém vai vir, vai quebrar meu vidro, vai me assaltar. Olha só, com o número de bandidos, de criminosos soltos, com esse afrouxamento da lei, com esse outro número de policiais reduzido, com pouco salário, desmotivado para trabalhar, quem paga somos nós. Com certeza. Pagadores dos impostos. E paga com a vida, né? Com a vida. Com a vida. Nós pagamos com a vida e com a liberdade. A nossa liberdade. Ficamos refém. Gente... Refém do Estado e refém do crime. Não, por Deus. Às vezes eu queria... Eu moro hoje no Parambi. Queria, sei lá, comprar um sorvete com a minha filha, tipo, caminhando, que é gostoso caminhar. Não tenho coragem. Pelo sonho. Não tenho coragem, gente. Não tenho, porque você não sabe o que lhe espera na esquina. Não vou. Ah, Renan, mas poderia ter aqui segurança e tal. Nós temos... E às vezes tem, tá? Um policiamento lá na... Pois é. Na rotunda ali. Mas aquele policiamento não serve... Olha só, esse bandido não está cadastrado. Já está cadastrado no sistema de segurança pública. Porque ele saiu, ele cumpriu a pena dele. Ele é um homem livre. Mas ele é perigoso. A mente daquele bandido. E ele volta. Ele volta a praticar. Então, a verdade é que tem bandidos que repetem 5, 6, 8, 10 vezes. A prática de sempre. Por quê? E está solto. Ninguém pega esse cara e começa a fazer o monitoramento. Onde é que o... Como funcionaria esse monitoramento? Por que ninguém faz? É na lei? Está na lei? Esse monitoramento já? Não? Olha só. Não é que está na lei. Mas falta propositura ou propósito. Falta um projeto do nosso governo trazendo esses criminosos e fazendo para ele um banco de dados e colocando nele, se não fosse uma dona torna brasileira, o chip, alguma coisa para localizar onde é que está o fulano de tal que atua em tal crime e geralmente tal horário. E a polícia tem inteligência. A polícia de São Paulo é uma polícia preparada, é uma polícia inteligente, é uma polícia trabalhadora. É uma polícia que se tivesse subsídio para trabalhar, incentivo, salário melhor, você pode ter certeza que essa sensação de segurança sua seria bem maior do que o que é hoje. Como a gente encontrar aí um equilíbrio, né? Porque a gente fala de direitos humanos também, né? A pessoa que foi lá, cumpriu a lei dela, cumpriu o tempo de reclusão, como também que ela, por exemplo, não ficasse, falou que poderia usar uma tornozeleira, uma pulseirinha, enfim, para ficar monitorando. E aí onde entra o outro lado também? Porque a gente tem que ouvir as duas partes. Tem aquela pessoa que não mudou, que vai voltar, que vai voltar a assaltar, vai voltar a matar, mas tem aquela que já cumpriu a pena e agora tem direito a ter uma vida normal, né? Já cumpriu a pena, então ela tem direito a voltar, é uma segunda chance. O que você pensa sobre isso? Olha só, se essa pessoa tem um acompanhamento da justiça, se ela está sendo monitorada, vai saber que ele não está roubando, que ele não está com as práticas de crime em ação, que ele não está matando, que ele não está traficando, que ele não está usando droga. E aí a este novo cidadão, renascido de um problema, a esse deveria ter uma oportunidade e ser aceito no mercado de trabalho. como alguém que errou, mas que pagou pelo seu crime e agora está arrependido e precisa trabalhar. Ele é um cidadão. Agora aquele outro, aí se você não tem esse controle, você vai acabar dando benefício do certo para o errado e do errado para o certo. É o que falta, de fato, e um reconhecimento a esses policiais que têm família. Olha, eu quero dizer para a família do policial, que olha, e isso aí eu posso falar, posso falar porque eu tenho família policial. O cara olha para... Eu tenho também. Você tem, você sabe como que é. O cara olha para a família dele, ele é o tempo todo em alerta, porque ele tem medo de que alguém possa roubar. Então esses caras não desligam e a família dele não é assistida pela polícia, pelo governo, melhor dizendo, pelo governo do Estado, que poderia olhar, poxa, o meu funcionário, o meu policial, ele tem como fazer isso melhor. Boa, tá aí, Renan da Mata. Falando hoje sobre segurança pública. Seu Instagram, volte sempre, você sabe disso, que a casa está aí aberta, as portas abertas. Meu Instagram é arroba Renan da Mata, oficial, e estamos juntos, hein? Está lá na tela e ele está cedo lá, todo bonitão, minha gente, é ele. Instagram novinho. Pois é. Obrigada, viu? Tamo aí, muitíssimo obrigado, que Deus te abençoe e que tenhamos segurança nesse Estado. Com certeza. Tamo junto. Boa semana aí. Obrigado, para você também. E agora a gente vai para um rápido intervalo e no próximo bloco tem brusqueta, é brusqueta, minha gente? Brusqueta de cogumelos, deliciosa. A gente volta já, já. Tchau. 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 Transcrição e Legendas Pedro Negri